A luz do teu doce olhar Azul cor do céu Não vou pedir blue eyes Esquecer mais Nunca mais vou me libertar A luz desse olhar não vou Pretty blue eyes Esquecer mais O olhar tão tristonho Que tanto seduz É todo o meu sonho Lindo sonho de luz Cor do céu tem esse teu olhar Tanta luz vem do teu lindo olhar Que me envolve Oh Pretty blue eyes O olhar tão tristonho Que tanto seduz É todo o meu sonho Lindo sonho de luz Cor do céu tem esse teu olhar Tanta luz vem do teu lindo olhar Que tanto seduz O olhar tão tristonho E esse um limão Que tanto seduz Que tanto seduz O olhar tão tristonho Legenda Adriana Zanotto